E aí pessoal, tranquilo? Neste vídeo vou mostrar alguns movimentos com a coqueteleira e a garrafa para derramar e despejar o líquido da garrafa com estilo, usando a técnica Tripower. É importante treinar medidas diferentes para não errar no principal, o coquetel. Com um bom treino, você é capaz de tirar medidas exatas. Aproveita e comenta aí, o que você usa? Do usador, a técnica do Tripower ou os dois? Eu, dependendo da ocasião, trabalho com os dois. Antes de iniciar os movimentos, vamos ao jeito de pegar a garrafa. Primeiro, pegando o pescoço da garrafa. Você pode também estar pegando com a mão invertida. Cortou. Se você não quiser estar cortando para o lado de fora, você pode cortar para o lado de dentro. Quando você for pegar pelo pescoço e for virar a garrafa, mantenha o braço reto e não force o pulso. Ok? Segunda pegada. Pegando no pescoço, junto ao corpo da garrafa. E também encaixe entre o dedo médio e o anelar. Cortou. Agora vamos aos movimentos com a coquetelera e a garrafa. Pegue a coquetelera e a garrafa assim. Passa este movimento. Já está despejando o líquido da garrafa na coquetelera. Pressiona a coquetelera no braço. Pegue a coquetelera. Cortou. Agora o movimento com o líquido. Sempre. Pegue a garrafa, jogue para cima. Apenas para pegar com a mão invertida, passe por trás da cabeça, pegue a coquetelera e faça um movimento circular. Você também pode já fazer direto o movimento circular. Pegando já com a garrafa com a mão invertida. Pegue a coquetelera. Agora o movimento com o líquido. Pegue a coquetelera e a garrafa assim. E faça este seu movimento. Corta. E corta. Você pode também fazer uma variação. Pegando entre o dedo do anelário médio. E fazer um movimento. Outro movimento fácil. Pegue a garrafa com a mão invertida. Pegue a coquetelera. Passe o trago da cabeça. Deito ela no ombro. Apolo a cabeça na garrafa. E estico o braço. Você vai pegar a garrafa com a mão invertida. Fazer um movimento back to front. Agora você vai fazer de novo este movimento. E pegando com a mesma mão que jogou. Feito isso. Agora vamos fazer de novo o movimento. E ao invés de a garrafa cair assim. Vamos fazer que ela cair assim. Já pronto para servir. A garrafa é a coquetelera. Ok? De novo. Pegou a coquetelera e a garrafa. Vai bater a garrafa na coquetelera. Para que ela dê uma volta. E pegue. Agora cuidado em sair batendo na coquetelera. E sair arremessando para frente. Pode causar um acidente. Agora o movimento. Você só precisa pegar a coquetelera. E fazer uma rotação sobre o polegar. E posicionada. Deixando o dedo anelar e um mindinho nos livros. Para agarrar a garrafa. De novo o movimento. Pegou a garrafa. Fez este movimento. Cortou. 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 A CIDADE NO BRASIL